Olá, boa tarde a todos. Eu sou o professor Paulo, professor da Secretaria de Esportes. Estamos aqui num projeto novo para implementar as aulas online. São exercícios que vocês podem fazer nas casas de vocês, exercícios de leve intensidade que podem trazer para vocês o benefício da saúde. São exercícios rápidos, exercícios fáceis e que não vão trazer nenhum prejuízo para a saúde de vocês. Beleza? Vamos lá! Para a gente começar a fazer exercícios em casa, a gente tem que primeiro fazer um alongamento e um aquecimento. A primeira coisa do movimento é o movimento articulado. Vocês têm que aquecer as articulações do corpo, trabalhar a articulação para poder evitar qualquer tipo de lesão futura. Então vamos trabalhando, vamos levantando, só para poder aquecer a musculatura. E isso, alongamento, segura a perna, coloca a perna, e isso. Só um alongamento simples, que vai dar uma tensão na musculatura, vai relaxar o corpo. Vamos fazer uma mania fácil, só para relaxar. Isso. Alongamento básico, a gente vai fazer uma caminhada, movimentando o corpo e aquecendo as articulações. Vamos lá? Vamos começar a trabalhar. Devagar. Vamos levantando. Vamos levantando. Tudo isso que você pode fazer uma caminhada, tudo isso que você pode fazer uma caminhada. Isso. A caminhada vai ao lado. Segura. Isso. Vamos lá? A gente vai trabalhar o espaço curto, que geralmente você tem em casa, o espaço que dá para fazer uma pequena caminhada. Então você vai começar a caminhar num único ritmo, sem parar. Abriu. Sem flexionar a perna, só para aquecer o joelho, sem forçar. Chegando a metade do caminho, vocês vão virar e vão para o outro lado. Isso. Então vamos caminhar, então, sempre na mesma velocidade. Vamos lá? Com a junção de dois exercícios. Do lado de cá, vocês vão chegar. Desenvolvam. Flexiona a perna. Volta. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai andando de novo. E aqui vamos fazer o exercício para braço. Segura. 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 Isso aqui não força musculatura. Faz três flexões. Meio movimento. Só para trabalhar para os patrões. Vai andando de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Sai andando de novo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Mais uma vez. Três flexões de braço. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Vamos atravessar a quadra com meio agachamento, sem forçar a musculatura. E abaixa, 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 da metade da quadra para lá. A gente vai andar. Isso. Vamos andar. Vai, quer? Vamos voltar para a flexão de novo. E isso, vamos lá. Quais três? Uma, duas, três. A intensidade do exercício, vocês, aqui vão montando. Na condição de dar para fazer o exercício, pode fazer o número maior de repetição. Chegou. E bom na cintura. Vamos lá. Levanta. Um, dois, três, quatro, cinco. Flexiona a perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Andando de novo. Mais flexão. Vamos lá. Vai lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma caminhada para relaxar. Só para relaxar o corpo. Voltar a respiração de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Exercício para fortalecer. Perna. põe o pé vão na cintura e trabalha meio o movimento devagar sem dar compressão na musculatura deixa o corpo cair e traz o corpo de volta só com a força da musculatura da perna seis repetições mais seis repetições para relaxar a musculatura nós vamos voltar andando isso vamos e vamos voltar andando mais uma vez aqui vamos lá seis isso deu seis troca a perna tudo sem intensidade só no movimento simples é a força básica da perna só para trazer o corpo para trás aí isso vamos lá agora vai ficar um pouco mais difícil vamos juntar dois exercícios vamos lá vamos lá dá uma passada abaixa vai na ponta do pé outra passada abaixa ponta do pé isso 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 aqui já força mais a musculatura vamos caminhar de novo vamos caminhar de novo vamos lá vamos lá esse exercício é bom mas temos que fazer com cuidado para que ele dê um pouco de dor levanta o pé não encosta no chão o pé não encosta no chão o pé não encosta no chão deu cinco filha do outro lado não encosta o pé no chão isso vamos lá não encosta o pé no chão beleza e para terminar vamos fazer um alongamento para relaxar a musculatura segura na grade deixa o corpo descer relaxa a musculatura isso gira segura segura dá um passo para frente deixa a musculatura relaxar isso aporre na grade empurra vamos alongar a panturrilha trocou e isso vamos puxar vamos alongar beleza beleza o exercício é bom relaxa pescoço puxa para baixo e vai lá em cima estende o que der beleza 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 beleza